Não podemos saber como ela está na realidade. Sinto muito, Arthur. As próximas 72 horas vão ser cruciais para sabermos como ela vai evoluir. Não desiste, Tereza. Tem que continuar lutando. Pensa em tudo que ainda vai viver, mesmo não sendo ao meu lado. Nesta terça, 5h15 da tarde. É verdade que a Tereza pode ficar tetraplégica? Quem te disse isso? Fala de uma vez, Adriano. É verdade ou não? Tereza.